E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, eu e o Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e a Brita Pessoal, hoje o videozinho é interessante, nós vamos entrar num assunto legal, tá? Nós vamos falar sobre o motor dessa moto aqui, motor consagrado galera Pra quem não conhece muito, né? Ou tá querendo saber um pouquinho mais da Iron 883, nós vamos fazer uma pincelada aí, eu vou passar um vídeo focando a estrutura desse motor, né? A parte externa, lógico, né? Não interna, da moto, lá na garagem da minha casa A gente vai fazer um overviewzinho rápido e depois a gente vai sair num passeio Que é mais ou menos esse que a gente tá fazendo agora Pra vocês sentirem essa moto, ouvir o som do motor e tudo mais Vai ser um bate-papo gostoso, beleza? Mas nós vamos fazer isso aí logo após a vinheta, galera Roda aí a vinheta, turma! É isso aí galera, voltei Aqui a Brita, olha como é que ela é bonita, pessoal A moto tá inteiraça, sem detalhe nenhum Uma Iron 883 Ano 2017 Ela não tem detalhe A moto tá impecável Mas nós estamos falando do Motor Evolution Que tá ali, ó Esse aqui pessoal, deixa eu focar aqui, ó O que mais me atrai nessa moto é o design da moto, pessoal É o design da moto Esse design é demais, é lindo E aí tem esse motorinho em V, tá vendo? A característica do motor Evolution É que ele é um motor consagrado, tá pessoal? Ele é mais conhecido como o Evo Ou da família V-Twin, beleza? Você pode ver que ele tem uma característica ali em V, né? E essa angulação dele aqui, ó Tá em 45 graus, pessoal Então é um motor de 883 cilindradas Tá bom? A cavalaria da moto ainda é uma incógnita Porque não consta nas especificações técnicas Quanto que é a cavalaria dessa moto Mas gira em torno de 50 pra cima Ou um pouquinho pra baixo, tá? A gente não tem certeza Mas é uma moto que tem uma entrega fantástica Ela tem uma saída muito boa É uma moto divertida, pessoal E essa questão do motorinho em V Faz toda a diferença, né? Porque uma Harley, uma moto clássica, pessoal Essas motos tem história, né? Então elas ultrapassaram gerações já E especificamente a Iron É uma moto muito querida, né? A moto é a porta de entrada da Harley É a Iron, tá bom? É uma moto muito querida O pessoal gosta, o público jovem gosta Eu sou um jovenzinho de 52 anos Adoro E é isso aí O sistema de arrefecimento Arrefecimento da moto É a ar, tá vendo? Então tem aqui, ó Esse coletor aqui, ó Ele coleta o ar de fora, né? Olha lá Deixa eu dar uma viradinha aqui no meu gimbal Ele coleta o ar de fora E vai refrigerando o motor, tá vendo? Isso aqui é o seguinte, pessoal Dependendo da região que você tá Onde você mora Aqui na minha cidade é muito quente Então Eu nunca tive problema Porque essa moto esquenta Só que eu nunca tive problemas Contra isso Porque eu ando muito de calça, né? E não me incomoda em nada De verdade Nunca tive problema Mas se por acaso eu começar a andar de bermuda Num sol desse aqui, ó Que tá aqui fora, ó Olha o sol Sol do meio-dia Das duas Das três da tarde Você parar num semáforo Você vai sentir muito calor nas pernas Entendeu? Agora de calça É de boa Tranquilo, tá? É uma moto confortável Eu gosto dessa moto Você viaja Pessoal Essa moto aqui É tão confiável Eu confio tanto nessa moto Que eu posso sair daqui agora E ir lá pra Bahia Sem nenhum problema Que eu sei que a moto não vai quebrar Não vai dar problema Não vai dar nada A moto vai com tudo, pessoal É uma moto divertida Pra você andar na cidade Entendeu? É gostoso de você Andar no trânsito No meio dos corredores Esse som característico da moto A gente vai ver aqui no nosso vídeo Que a gente vai passar aqui na frente No nosso videozinho de hoje A gente vai fazer um rolê aqui em Rio Preto Num lugar pitoresco A gente vai conhecer a cidade dos gatos Só que não tem gato Eu cheguei lá Não tinha gato nenhum, pessoal Vocês vão morrer da risada Mas é um lugar bonito Depois a gente vai ver as paisagens A Orla da Represa Municipal aqui de Rio Preto A gente vai lá em Engenheiro Schmidt Conhecer a cidadezinha pitoresca Lá tem uma doceria A gente não vai entrar na doceria Mas vocês vão ver a fachada Tudo mais Da doceria Schmidt Muito conhecida A igrejinha central da cidade Beleza? Nós vamos fechar o vídeo ali Então vocês vão ver Bastante lugares bacanas E ter a oportunidade De ouvir o som do motor da moto Que eu vou ficar um período Sem falar, né? Pra gente ouvir o som do motor E comentar mais coisas Características Da Harley Durante o nosso passeio O nosso canal é isso aí, pessoal O canal família O canal que é onde a gente Dá uma volta com a moto Conhece os lugares Conversa Bate-papo E pra quem quer ter uma custom Uma custom clássica Tá aí Uma boa opção, ó Uma Iron 883 Motor consagrado O V-Twin O Evolution O motor que alavancou a Harley Numa época de dificuldades Tem uma história por trás disso Tem uma história por trás desse motor Entendeu? Essa moto é altamente customizável Você customiza tudo, pessoal Até os parafusos da moto Você customiza Esse captador aqui De refrigeração do ar Né? Aqui, ó Onde faz a refrigeração do ar Tem gente que faz Coloca Faz uma customização aqui Coloca o cone, né? Tem gente que pega, por exemplo O velocímetro da moto aqui, ó Coloca aqui do lado, né? Tem pessoas que mexem na suspensão da moto No guidão Põe um seca, né? Que levanta o tanque, né? Faz bastante coisa Dá para trocar o sistema de escapamento também Para ficar mais curto Pessoal Você mexe em tudo na moto Em tudo Na traseira Na suspensão Você mexe em tudo Tudo, tudo da moto Fica muito linda Tem... A questão é tão... É tão assim É tão dinâmica Que é capaz de você pegar Duas motos Igualzinha a essa Colocar Três ou quatro motos Uma do lado da outra Por exemplo Duas, três, quatro motos Todas elas customizadas E você Vê motos Totalmente diferentes Você não fala Que é a mesma moto Por quê? Porque muda muito Então depende muito do De cada um Né? Mas eu particularmente Prefiro o estilo original Que é esse aqui Tá bom? Provavelmente no futuro Eu vou tirar o banquinho Ali, ó Do garupe E o sissibar Porque meu filho Logo tira a carta Logo ele vai ter o veículo dele E minha esposa Muito difícil Ela andar comigo O dia que ela for andar Eu coloco o banquinho de novo Aí eu tiro o banquinho Vou deixar só essa aqui, ó Só esse aqui Tá vendo? Vai virar uma boberzinha Estilo boberzinha Você entendeu? Vai ficar show E essa moto é top, pessoal Eu amo andar na minha raiva Beleza? Vamos seguir o vídeo aí Vamos comentar Sobre mais um pouquinho do motor Vamos ouvir esse motor E vamos conhecer a cidade Valeu? Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí, galera Voltei Vocês viram aí que bonito Hã? No encho do coração da gente Essa estética da moto Essa questão Do motor em V Esse som, ó Vocês estão ouvindo Característico Isso é Faz a diferença Pra quem Né? Como pessoas como eu Que curte em Harley Né, pessoal? Eu curto muito essa Harley Aqui Então, ó Agora nós estamos dando uma passeada E Uma das coisas que eu queria comentar Que eu acho interessante Depois vocês dão uma pesquisada É Tudo tem uma história, né? Você vê? Essa moto aqui tem uma história Você tá Ô Carrão, hein Tá passeando Tá passeando Eu ia lá no cabeleireiro Tá fechado Tá vendo? Pessoal, esse aqui é meu cabeleireiro Rodrigão Ele que cuida do cabelo Barba e bigode Do Manesa Então, ó Vamos retomar Vamos retomar Onde a gente parou Tudo tem uma história, né, galera? E a história é o seguinte Esse motor consagrado aqui Ele tem uma história Existe uma Uma Existe um momento Do tempo Em que ele foi consagrado E tudo isso aí Traz uma Autenticidade Pra moto que você tem Por exemplo Pra Harley Pra Iron, né? É uma coisa interessante isso aí Você tem um legado Você tem toda uma questão Né? De De tempo, né? De De coisas que ocorreram Que aconteceram Pessoas Tudo, pessoal Tudo É muito legal Então eu fico muito Muito feliz De ter uma moto dessa E Existem outras motos Cada um com a sua história, né? A característica dessa moto É o motor É o motor Não adianta Vocês podem falar o que quiser É aqui que eu vou virar, pessoal Eu quero Pegar um caminho diferente Pra gente curtir um pouco Nós também São José do Rio Preto, tá? Deixa eu ver se dá pra vir pra cá Dá Aqui, ó Teatro Municipal, né? Teatro Municipal Paulo Moura, pessoal Aqui tem muito evento Aqui nesse lugar, sabe? Muito evento Bom, voltando, né? Vai curtindo o passeio aí, pessoal O motor da Iron Então é um motor consagrado É um motor que tem história Que tem um legado, né? E é isso Então quem tem Iron Não é só uma moto comum Que você tem Que você tá andando Não é nada disso Tem toda uma questão aí De... De... Histórica Em cima da tua moto Tá bom? É isso aí Olha que lugar gostoso, pessoal Tô dentro de Rio Preto Olha a linha férrea, ó Passeando, né? Ó Olha que lugar Eu estudei nesse colégio aqui, ó SESI Só que aqui é o colégio novo, né? Antigamente não tinha essa construção Mas eu estudei aqui Vocês perceberam que minha voz vai apagando? Não sei se dá pra perceber Eu tô forçando, galera Tô forçando Aí, ó Que lugar gostoso, ó Aqui, ó Aqui Onde esse rapaz tá andando ali, ó Aqui é a Cidade dos Gatos Deixa eu entrar aqui na Cidade dos Gatos Pra vocês verem Pra vocês verem Aqui só tá cheio de gato aqui Ó Eu chão... Eu dei esse nome, né? Cidade dos Gatos Pessoal, vem e abandona os gatos aqui, pessoal Vê se tem condição Aí vem algumas pessoas E cria As casinhas, ó Tá vendo? Coloca as casinhas aqui, ó Coloca a ração Pra eles poderem viver, ó Não tem nenhum gatinho hoje aqui Deve estar espalhado por aí Aqui tem bastante gato Eu não sei porque que agora não tem nenhum Eu já cheguei a vir aqui Isso aqui tava forrado Você andava aqui Tinha que fazer Pra ele sair daqui Ah, é porque tá tendo uma construção aqui, ó Por causa disso Eu acho que Eles foram Sei lá Movidos pra outro lugar Vai saber Ó que legal Deixa eu virar a moto O pessoal vem caminhar aqui, galera Vocês estão vendo, né? Estamos às margens da represa Tá lá embaixo a represa, ó O pessoal tá fazendo alguma obra aí, né? De Sei lá Alguma pavimentação Tá ficando legal, né? É isso aí Olha que legal Pessoal Que lugarzinho gostoso Pra Pra sentar e relaxar, né? Ah, eu curto o lugar assim, galera Eu curto Eu curto demais 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 Por isso que eu sou um cara custo Olha só Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Saí daqui da cidade dos gatos Infelizmente não tinha gato A cidade abandonada dos gatos agora Ó Do tempo que eu cortei o vídeo e voltei Eu fiquei ali parado Olhando Sei lá, uns 20 minutos Aí eu saí Eu gosto de ficar parado um pouco pensando, sabe? Ó que lugar gostoso, pessoal Que a gente tá indo, ó Ó Ó o motor da moto, galera Vai sentindo aí, ó Vou ficar em silêncio Ó Galera, daqui a pouco eu faço mais um pouquinho de silêncio Pra gente enfriar o motor da moto Mas eu vou parar aqui no mirantezinho São José do Rio Preto Tá vendo? Represa Municipal Que gostoso, pessoal Ó, sinceramente É que aqui eu acho que não dá Mas quando eu era jovem Quando eu era criança Lá do lado de lá da ponte Nos barrancos ali Eu vinha pescar lambaria ali, ó Com meus amigos Hoje tá bem diferente, né? Da época que eu vinha Tá muito diferente Mas olha só Acho que é uma garça voando ali, ó Tá vendo? Não, não é garça, não Não é gostoso, pessoal? Viver na liberdade Na moto custom Custom é isso, pessoal Essa aqui é a minha história, ó Eu adoro essa Brita É isso aí, Brita Paramos aqui pro pessoal ver, Brita Agora vamos seguir Pessoal, vou deixar vocês ouvir mais um pouquinho do motor agora Ouvir Tem gente que reclama, né? Você fala demais Deixa a gente ouvir a moto Agora é o meu momento Porque eu tô operado a garganta Dá pra ouvir a moto Então vamos lá, ó Isso aqui é a Represa Municipal de Rio Preto, tá? Ó E aí Vamos lá. É isso aí galera, voltei, tá vendo? É relaxante, né? Aqui o pessoal vem caminhar, ó. O pessoal do ciclismo vai ali na faixa deles, os pedestres vem aqui. Um lugarzinho que tem gente que faz piquenique ali, ó, ali embaixo. Faz piquenique com a família. Tem lugares gostosos ali na frente também. É bem bacana, viu galera? Rio Preto é muito bonito, tem muito lugar gostoso. Agora, diz os mais jovens, né, que é o noturno de Rio Preto que é legal, mas eu sou já 52 anos. O meu noturno é ficar na frente do Netflix. É isso aí. Aí pessoal, olha que gostoso, ó. Tudo pavimentado, bem estruturado, né? É isso aí. Precisa limpar a represa, tá com muita vitória régea ali, ó. Muita, olha lá, muita coisa pra limpar, ó. O pessoal precisa vir limpar isso aí, não é bom não. Aí, ó. Passeando, passeando. A extensão é longa, vocês viram? Bastante longa. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Estamos chegando numa cidade aqui, ó. Engenheiro Schmidt, beleza? Olha que cidadezinha legal, pessoal. Você vê, eu cortei o vídeo e já tô aparecendo dentro de uma cidade. Aqui é a cidade, dentro da Engenheiro Schmidt, tem uma doceria muito famosa. É doceria Schmidt. Os doces de Schmidt. Pessoal, se tiver aberto, né? Porque hoje é feriado. Muito legal aqui. É muito conhecido também essa doceria. Aí eu tô passeando de moto, beleza? Fazendo esse rolêzinho com vocês, né? A gente tá falando do motor da moto, motor Evolution, motor consagrado, motor em V, característico da Harley, né? Da Iron 883, que dá essa pegada, né? Dessa explosão que ela tem também nas primeiras arrancadas, né? Que você tem com a moto. A moto tem força, né, pessoal? Não é uma moto de velocidade, mas é uma moto que tem muita força. Eu costumo viajar em média de 110, 120. Mas, as ultrapassagens, você pega 140, 150, fácil, beleza? Então, é sossegado. Dá pra andar com essa moto, cortar o planeta. É muito gostoso andar de aero. E a emoção, né, de você estar em cima de uma moto dessa. Com essas características aí. Então, só quem tem Iron, só quem tem Harley, né, sabe dizer o que eu tô sentindo agora. De andar na moto. É muito gostoso. Mesmo andando devagarzinho, assim, ó. É um prazer andar devagarzinho. Essa cidadezinha é muito gostosa. Tem muito verde. Sabe? Uma cidadezinha pitoresca, pessoal. A gente já vai chegar na praça central dela. Ali tem a doceria Schmidt. Vamos ver se vai estar aberto. Eu acho que vai estar fechado. Vamos ver. É, tá interditado aqui, ó. Logo ali que eu ia passar ali, ó. Tá interditado. Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui. Sem problema nenhum. Ah, a igreja, pessoal, da cidade, ó. Olha que legal. Hã? Engenheiro Schmidt. Olha aí, o pessoal tá saindo da missa. Olha que gostoso, pessoal. A arquitetura das casas, né. Tudo. Eu gosto de ver essas coisas, pessoal. Eu gosto de observar isso. Sabe? Eu vou descer aqui. Vou parar a moto. Olha lá. A doceria Schmidt tá aberto, galera. Será que tá aberto? Vamos ver se tá aberto. Eu não sei se tá aberto. Vou descobrir agora. Tá fechado. Tá fechado. Tá aberto. Tá fechado. Deixa eu ver se tá aberto. Tá fechado. Eu acho que tá fechado. Não. Tá aberto, galera. Tá aberto a doceria Schmidt. Mas, ó. Chegamos na igreja. Aqui é a doceria Schmidt. Famosa. Aqui na cidade, ó. Tá cheio de doce ali dentro, galera. Cheio de doce. Beleza? Doceria Schmidt. Aí, ó. Entendeu? Mas, eu vou dar uma olhada lá dentro. Mas esse aqui, ó. É a nossa Iron. A nossa Harley. Motor consagrado. Fizemos um passeio. Conversamos bastante. Paramos aqui na igreja. De engenheiro Schmidt. Um lugarzinho gostoso. Essa cidadezinha fica um pouco no alto, né? Aí, ó. Deixa eu ver se tá pra pegar a frente da igreja. Pra gente fechar o vídeo. Doceria Schmidt é doces, pessoal. Tem tudo quanto é tipo de doce ali. Então, se você quer comprar doce, tem aqui. Beleza? Vou fechar aqui na frente da igreja. Um lugar que é o centro da cidade. Olha lá, ó. Tá vendo? A igrejinha e tal. Beleza? Tudo fechado. O pessoal tá indo embora. A Brita tá ali. E vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera. E aí Tchau, tchau.